Dias tristes Talvez seja a maneira de nos encontrar outra vez Agora às oito horas aplaudimos Olhando da janela da vontade de chorar Ao vermos uma equipe tão unida Lutando a mesma guerra Só nos falta um pouco mais Voltaremos a estar juntos Voltaremos a brindar Um café que nos espere em algum lugar Venceremos este metro de distância entre os corações Não será mais a TV entre nós dois Agora é tempo de pensar em ser valente Confiar mais nas pessoas e ajudar nossos irmãos Enquanto isso, outros cuidam dos pacientes São muitos os valentes sem direito a descansar Agora às oito horas aplaudimos Olhando da janela da vontade de chorar Ao vermos uma equipe tão unida Lutando a mesma guerra Só nos falta um pouco mais Voltaremos a estar juntos Voltaremos a brindar Um café que nos espere em algum lugar Venceremos este metro de distância entre os corações Não será mais a TV entre nós dois E depois que acabar a quarentena Já teremos construído Já teremos construído uma ponte que nos unirá Minha porta ao chegar a primavera E a tua que o verão pra mim trará Voltaremos a estar juntos Voltaremos a brindar Um café que nos espere em algum lugar Venceremos este metro de distância entre os corações Não será mais a TV entre nós dois Voltaremos a estar juntos Voltaremos a estar juntos Voltaremos a brindar Voltaremos a brindar Um café que nos espere em algum lugar Venceremos este metro de distância entre os corações Não será mais a TV entre nós dois Voltaremos a estar juntos Voltaremos a estar juntos Voltaremos a estar juntos Voltaremos a estar juntos